Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais novo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria O meu jeito de vida Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez morrer em minha vida Você veio me contar nessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e tenha saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio Mas esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria O meu jeito de vida Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez morrer em minha vida Você veio me contar nessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e tenha saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio Mas esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em mim Minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e tenha saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Você me ensinou milhões de coisas Eu me ensinou milhões de coisas Eu sou em mim Minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Eu estou vencendo Eu estou fazendo o coração Eu estou pensando Obrigado.